Fala aí sobreventes, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Ascended, galera, mais notícias, na verdade, começando com uma excelente novidade pra você, dono de Xbox, finalmente você vai poder adquirir e jogar o seu Ark Survival Ascended a partir de hoje, sim, meus amigos, inclusive, aqueles que são adeptos, claro que é uma comunidade bem menor, uma parcela menor, mas aqueles que tem o seu Ark Survival Ascended, ou melhor dizendo, vão adquirir o seu Ark Survival Ascended na Microsoft Store, você já pode fazer isso e jogar por lá também, sim. Então, Xbox e Microsoft Store já estão com o Ark Survival Ascended à venda e prontos para serem jogados. Notícia extremamente excelente pra vocês e, é claro, só falta a galera de PlayStation 5. Então, vamos ficar na guarda, a fanbase e os donos de PlayStation 5 vão ter que aguardar um pouquinho mais, certo? Bom, no vídeo de hoje já vamos falar sobre Dreadnoughts e sobre o primeiro evento que nós teremos do Ark Survival Ascended. Mas antes, se você gosta de notícias de Ark Survival Evolved, de Ark Survival Ascended, se você é fã dessa franquia, a franquia do Ark, já sabe. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações, principalmente quando estamos falando a respeito do Dreadnoughts. Porque saiba que o Dreadnoughts não virá agora, meus amigos. Ele vai chegar junto com o Ark Extinction do Ark Survival Ascended. Então, teremos que esperar um pouco mais. Então, Will, quando vai lançar? Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber a notificação de quando essa DLC chegar junto com ela, trazendo este Titã. E bem, meus amigos, inclusive, a respeito disso, gostaria de deixar bem claro que esse amigão aqui, o Dreadnoughts, ele está sendo, sim, chamado de Titã. Justamente porque ele vai ser uma criatura, ao que tudo indica, muito relevante para o combate dos Titãs do Ark Extinction. Então, sim, vai ser uma criatura que você vai poder domesticar, terá muita dificuldade para isso, mas, pelo menos, vai ter aí uma criatura que vai conseguir lutar com você, impede igualdade com os Titãs. Mas, acredito eu que a cela dele vai ser a maior cela já feita, maior do que cela de Titanossauro. Eu estou falando cela de plataforma, tá? Isso porque você vai poder colocar muita, muita coisa em cima dela, e fora algumas habilidades. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, lendo o dossiê do Dreadnoughts. Uma criatura de temperamento territorial, o Dreadnoughts era um gênero fóssil recém descrito na minha época. Nomeado pela ideia de que era tão grande que não deveria ter nada a temer, além, é claro, do seu próprio tempo. A espécie atual faz o seu nome orgulhoso, e pode até ser capaz de desafiar Titãs que governam o nosso mundo pós-apocalíptico. Um grande crente a escolher criaturas do seu próprio tamanho, o Dreadnoughts ignorará qualquer coisa menor do que um espinossauro para se concentrar em ameaças maiores. Ele absorve a fúria dos ataques recebidos para carregar o seu estranho fole perturbador de elemento. Mesmo assim, esses brutamontes mostram uma paciência extraordinária esperando até o último momento possível para realizar esse rugido. Uma vez domesticado, o Dreadnoughts terá prazer em carregar toda sua artilharia mais pesada, e carregá-la, e você também, para a batalha, em uma plataforma grande o suficiente para ganhar esse nome tão temido. Sua máquina de guerra ambulante engolirá pedregulhos, ou balas de canhão, para então cuspir de volta como munição revestida de ácido. E se você está indo para a guerra com os Titãs, faz muito sentido recrutar essa criatura titânica com rancor contra eles. O seu aliado, Dreadnoughts, pode ir para a luta, mas não antes de suavizar o seu adversário com um golpe mortal. Bem, meus amigos, esse aqui realmente é uma criatura que, como eu falei, promete ser um grande auxiliador na luta contra os Titãs. Ele tem esse rancor, segundo o próprio dossiê. Então, eu acredito que mesmo quando você estiver com Titãs domesticados, naquela domesticação temporária deles, se você chegar perto de um, instantaneamente ele vai te atacar, justamente por ele ter esse rancor, sabe? Então, ele é uma criatura territorial, acredito que se você passar com, por exemplo, um Cárcarodontossauro, se você passar com um Gigantossauro, muito provavelmente você será atacado por ele se você chegar muito perto. Mas quando o assunto é Titã, aí sim eu acredito que ele vai te agrar um pouquinho mais de distância e vai poder te atacar como se fosse uma criatura agressiva, dada esse rancor. Aqui nós temos uma habilidade que é dita a respeito do seu fole perturbador de elementos. Eu não sei o que isso faz, muito provavelmente deve enfraquecer os Titãs ou criaturas corrompidas que tem elemento dentro do seu corpo para que ele consiga dar mais dano. Então, é isso que eu acredito que esse rugido com fole vai fazer. Sem contar que ele tem uma habilidade que, honestamente, eu não sei se eu gostei tanto, porque literalmente ele vai poder engolir balas de canhão para poder depois regorgitá-la com seus sucos gástricos e fazer com que essa bala de canhão seja uma bala ácida. Acredito eu que, claro, vai ter a mesma força de um canhão, inclusive dando esse dano adicional graças ao seu ácido gástrico, ao seu suco gástrico do estômago do Dreadnoughtus. Novamente, não sei se gostei dessa habilidade, mas que finalmente nós temos uma criatura que pode ajudar bastante na sua luta contra os Titãs. Sim. Agora, vale pensar que será que essa criatura também é bom contra o Titã Rei, o Titã Alpha? Bem, só realmente o futuro dirá, mas acredito que sim. Essa domesticação, acredito, não ser temporária, como, por exemplo, é a do Titanossauro. Sabemos que o Titanossauro você não conseguia alimentar esse animal e por isso ele acabava morrendo. Era uma domesticação realmente temporária. Então aqui eu acredito que a domesticação temporária não será um problema, tá? Eu acredito que você vai poder ter essa criatura até... não sei, até ela realmente morrer, sabe? Mas diga aí, qual o seu pensamento a respeito do Dreadnoughtus? Você gostou? Bem, eu acredito que a grande maioria das pessoas gostaram. Como eu falei, eu não fui o grande fã, o grande adepto deste animal. Eu votei em outras criaturas, mas ele ganhou. Então vamos torcer para que seja um Saurópode bem, bem bacana. E bom, vamos seguindo aqui com a próxima notícia, porque temos Arte e Turkey Trials. Olha só que bacana. Esse evento que é extremamente divertido, caça ao tesouro, perus assassinos. E eu estou falando sério, porque esses perus realmente são bem fortes. E você vai ter que tomar muito cuidado com eles. Esse evento, particularmente, ele não chegaria no seu primeiro ano aqui, em 2023. Ele não chegaria, ele só viria em 2024. Mas a Wildcard está arriscando trazer esse evento para cá como seu primeiro evento oficial do Ark Survival Ascended. E eu vou dar uma lida, uma breve lida no que a Wildcard escreveu. Saca só. À medida que o aroma das festas do Dia de Ação de Graças enchem o ar, estamos entusiasmados em compartilhar uma atualização de nossos planos de eventos. O Arte e Turkey Trials fará um ressurgimento em 2023 de forma abreviada. Embora não estejamos comemorando a verdadeira moda do Arte e Turkey Trials, estamos preparando algo para começar o dia após o Dia de Ação de Graças, na terça-feira, no dia 28 de novembro. E embora não estivéssemos planejando lançar esses perus assassinos no Ark Survival Ascended este ano, fizemos um teste de eventos. E a nossa intenção é usar o Curse Forge Mod Delivery System para esse evento. O que não fizemos antes em larga escala em nossa rede de oficiais. E os benefícios de usar esse sistema nos permitem que os mods de eventos sazonais estejam sempre acessíveis, mesmo após o término do evento para que os jogadores que queiram executá-los em seus servidores ou em single players possam fazê-lo durante todo o ano e evitar que tenhamos que atualizar os clientes, mas apenas corrigir o mod em si. O Ark Turkey Trials ainda continuará com a mesma emocionante calça ao tesouro, os perus assassinos geneticamente modificados e a chance de criar a sua própria pele de traje de peru ou até mesmo aquele suéter feio da vovó. Além, é claro, de algumas novas golosemas. Então teremos mais detalhes para compartilhar sobre esse evento no próximo Community Crunch, meus amigos. E é isso que a Wildcard escreveu. Eu acho bacana porque esse mod, esse Curse Forge, ele pode ajudar, literalmente, como a própria Wildcard escreveu, a você manter os eventos que você mais gosta. Por exemplo, um dos eventos que eu amei demais foi o Archaeology, que só veio uma vez apenas e que foi no lançamento de Jurassic World Fallen Kingdom, se vocês não, 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 se não me falha a memória. Então, assim, poxa, por que não deixar mais trazer outras vezes o Archaeology para você escavar os fósseis, ter ali skin de Estiracossauro, de Stigmolok, tinha skin de Brachiosauro? Cara, seria realmente demais. Então, esse Curse Forge Mold System Delivery vai ajudar vocês a manter o evento ativo por mais tempo, ou quem sabe até tempo indeterminado. Então, para você que gosta desses eventos sazonais, cara, esse aqui vai ser um prato cheio, porque mesmo depois do término do evento, você vai ainda ter criaturas coloridas, os perus spawnando e lá, lá, lá. Certo, meus amigos? Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de notícias. sempre muito bem-vindo, muito bem curto, mas tentando sempre passar a notícia com toda a rei reverência. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar. E, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Ascended, porque você já sabe, a vida sempre encontra o meio.